Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 22. O livro da lei, a Torá, estamos no Pentateuco. Nenhuma dessas palavras aqui são aplicadas para a igreja, e sim para o povo de Israel. É a lei de Moisés, nós estamos vivendo a graça. É uma nova aliança, não é a aliança antiga. A aliança antiga, Cristo pôs fim, Romanos 10, 4. Naquele madeiro, ele cumpriu a lei. A frase tetelestai, do grego, quer dizer, está cumprido, está consumado, não existe mais nada o que fazer. Paulo explica aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 13, que o escrito de dívida que constava de mandamentos e ordenanças, no madeiro ele arriscou, rasgou. Ora, como é que um pastor vai me fazer pagar uma dívida que Cristo já pagou? Esta dívida estava sobre o povo judeu. Era o povo judeu, debaixo da lei de Moisés, que tinha que dar dízimo. Agora, se espantem, porque este dízimo nunca foi dinheiro, apesar de já haver dinheiro na época. Mas, calma! Os assembleanos gostam de ser chamados de bereanos, só que vão pelo que o pastor diz, e não pelo que diz a palavra. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Vou ler o 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, leia comigo, que ano após ano se recolher no campo. De acordo com esse texto, os dízimos eram dados todos os cultos. Precisa ler mais a Bíblia. Os dízimos eram anual. De acordo com esse texto aqui, o dízimo que Deus pediu era dinheiro ou era 10% da plantação dos judeus? Precisa ler mais a Bíblia. Quem é que inventou o dízimo como 10% do salário dos crentes? Os pastores, que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia Deus pedindo 10% do salário dos crentes. Não tem? Ora, e como é que vai sustentar a igreja? A igreja somos nós. Vou mostrar daqui a pouco. É, mas nós nos reunimos no espaço. Faz como nós fazemos aqui. O aluguel aqui é 4 mil. A gente divide entre os irmãos. Você pega 40 irmãos com 100 reais. Pronto, você tem 4 mil reais. As clara, bota 3 pessoas para organizar. Agora eu vou pedir 10% do que ganha mil. 10% do que ganha isso. 10% do que ganha isso. E acontece que está aí. Um erro teológico. Já no primeiro versículo. Aqui está escrito aqui. Certamente darás o dízimo de todo fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, olha lá, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênito das vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Segundo esse texto aqui, aonde era o local que Deus para os judeus escolheu para viver? O templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era o local que se deveria levar o dízimo. O dízimo, segundo o conceito judaico, não era levado para as sinagogas, não era levado para as tendas. O dízimo, segundo o que Deus ordenou por meio de Moisés, era para ser levado no templo em Jerusalém. Ouça, o templo em Jerusalém não entrava gentios, era abominação. Judeus e gentios não se falavam, esta era uma lei para Israel. Eles querem aplicar a lei para a igreja, mas essa lei acabou. Diz Romanos 10,4, que o fim da lei é Cristo. O fim do dízimo. O fim dos dogmas. O fim do sacerdote. Mudou a lei? Mudou o sacerdote. Diz o versículo de número 24. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possais levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, vende-os, vende a 10% da plantação dos dízimos, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. segundo esta passagem aqui, quando Deus pediu o dízimo, que era 10% da plantação dos judeus, já existia dinheiro? Sim, olha aí. Precisa ler mais a Bíblia. E Deus pediu o dinheiro, ou 10% desta plantação? 10% desta plantação. O erro teológico está em nós, que pregamos a graça de Cristo? Ou está nos pastores legalistas, que ainda trazem a antiga aliança, e jogam no colo das pessoas, para sustentar um templo? Mas que templo? Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e o templo, este aqui, em que as pessoas levavam dízimo? Jesus disse, não ficará pedra sob pedra. O templo não teve importância, tanto é que Cristo derrubou. Derrubou quando ele morreu? Não, derrubou em 70. 37 anos após a sua ascensão ao céu. Então veja, já havia dinheiro, lá na lei de Moisés, eu estou lendo a Torá, Deuteronômio, o quinto livro de Moisés da lei, havia dinheiro, mas Deus nunca pediu dinheiro a ninguém, porque Deus não precisa do dinheiro dos crentes. Deus pediu 10% da plantação, isto era para sustentar a tribo de Levi, que não tinha herança, não podia trabalhar. Os pastores se passam como Levi, e querem viver de 10% da renda dos crentes, que trabalham, pegam o trem cheio, pegam o ônibus cheio, enquanto os pastores, dentro do gabinete pastoral, elaborando o que fazer para colocar a lei de Moisés, de volta, dentro da igreja de Cristo, que está livre. para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos prendais ao julgo de escravidão, que era o que a lei fazia. Então, veja, o dízimo não tem nada a ver com a igreja atual. O dízimo era para Israel. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vocês, assembleano, que gostam tanto de fazer teologia, que gostam tanto de estudar estudo bíblico, vocês que gostam de ser chamados bachareis em teologia, são consagrados, dizem que o Espírito Santo fala com vocês. O Espírito Santo e o curso de teologia de vocês nunca mostrou que todo o conteúdo do livro de Malaquias não é uma sentença contra a igreja, e sim contra o povo de Israel. E quem está me ouvindo aqui é de Israel, diga, Abba Pai. Ninguém. Somos brasileiros, debaixo da Constituição, que me dá o direito, a liberdade com respeito, que eu não estou atacando a pessoa, eu estou trazendo aqui, refutando a sua argumentação, porque ele disse que há um erro teológico não sustentar ou não manter o dízimo, e menosprezar o tempo, e eu estou mostrando aqui por A mais B, claro, limpo, que o livro de Malaquias era uma sentença contra Israel, não contra a igreja de Cristo. Depois, então, vem a frase que os pastores amam, Malaquias, capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais em dizer, em que te roubamos? Vós quem? Se o conteúdo está direcionado a Israel, era nós a igreja? Ou era o povo que estava roubando, em especial os sacerdotes? Isso não tem nada a ver comigo. A carta, a sentença, está endereçada a Israel. Ora, aqui no Rio de Janeiro, prenderam Sérgio Cabral com mais de 100 anos. A sentença dada a Sérgio Cabral diz direito a mim? Não é uma sentença direcionada. Ele não diz aqui, palavra do Senhor, por meio de Malaquias, diz a humanidade. Aí, tudo bem, mas era contra o povo de Israel, era contra a nação de Israel. E Deus perguntou, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me, vós quem? O povo de Israel. Onde está o erro teológico? Quando futurizam esta passagem, tiram ela de Israel e botam para dentro da igreja. A igreja pensa que sabe tudo, cega, obedece os seus líderes. Depois diz o versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha a conjugação verbal de quem não tem currículo, de quem não nasceu no lar evangélico, de quem chegou ontem. Olha a minha conjugação verbal. Vós, a nação toda, qual era esta nação? A nação de Israel. O que isso diz respeito a mim? Aí disse assim no vídeo dele, o meu ensino sobre o dízimo não é meu, é da Bíblia. É da Bíblia, mas era para Israel. Não tem nada a ver comigo. Esse escrito de dívida foi cancelado por Cristo. Isto era uma dívida anual, como nós temos IPTU e IPVA, isto era uma dívida